Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é uma make de Natal, bem clássica, bem simples, lembrando que eu não sou profissional, então só vim aqui pra vocês se inspirarem mesmo e se jogarem e adaptarem com as coisas que vocês têm em casa. Primeiro eu comecei passando meu primer da Vivai e logo em seguida eu vim com a minha base da Tracta, que é a cor 04 e sim, gente, podem comemorar porque agora eu comprei uma base e lembrando, gente, mesmo com base eu não quis que essa make fosse muito reboco porque é Natal, eu não costumo me rebocar muito até porque eu fico em casa, né, na casa dos outros, mas é dentro da sala, então eu não quis um reboco muito pesado, mas aí eu passei um pouquinho de base, espalhei com o pincel porque eu não tenho esponjinha e vim com o corretivo que o meu é o da Ruby Rose, na cor L2 e passei em todos os pontos onde eu queria iluminar, que é abaixo dos olhos, no nariz e fui espalhando com o dedo mesmo porque pra mim não tem pincel melhor pra espalhar o corretivo do que o dedo. Eu quis fazer essa make adiantada pra vocês, gente, não gravar o serrume comigo no Natal, talvez eu até grave, mas como eu não sabia se eu ia ter tempo, se ia ficar muito corrido ou não, eu gravei essa make antes e aí agora, gente, eu tô vindo com o meu pó que é o 04 da Vult e tô passando ele com a própria esponjinha que vem, tenho gostado de usar e agora eu venho com o meu contorno que é da Maxi Love e vou fazendo ali todo o contorno do meu rosto normalmente, gente, nem preciso explicar porque vocês sabem. E aí em seguida, pra fazer a minha sobrancelha, eu peguei o rímel e o pincel porque vocês sabem que eu sou doida, né, que eu faço a sobrancelha com o rímel quase seco e aí já voltei com a sobrancelha pronta e delimitei ela com a base, não com o corretivo porque o meu corretivo é muito claro, então delimitei com a base e mesmo assim, gente, não ficou aquela sobrancelha super marcada porque eu não gosto, entendeu? eu não queria um rebocão, uma sobrancelha muito marcada, uma base muito, muito pesada aí eu vim com essa minha paletinha da Ruby Rose, peguei o fixador de sombras que já vem nela no meio e apliquei por toda a minha pálpebra logo em seguida, eu peguei o tom laranjinha dessa paleta é um laranja meio quente, assim, meio terroso, é porque no vídeo aparece de outra cor e aí fui aplicando, esfumando em todo o meu côncavo só pra dar aquela base de sombras peguei um durex, gente, aí você pega uma fita e tal tirei um pouquinho da cola dele no braço e aí botei ali pra delimitar o espaço onde eu queria a sombra e depois até me ajudou a fazer o delineado no final então essa é uma boa dica agora eu peguei o marrom, o marrom mais quente da paleta e fui concentrando ele mais no côncavo, nesse ossinho que a gente tem aqui em cima da pálpebra e depois, logo em seguida, eu vim com o marrom mais escuro, que é o tom mais frio e fui aplicando somente na parte externa do olho bem no cantinho mesmo, ali bem embaixo, só pra dar uma profundidade porque não que eu quisesse escurecer a maquiagem mas só pra dar aquela marcaçãozinha ah, sei lá, gente, porque que eu fiz isso mas deu vontade não sei porque que eu tô ensinando uma coisa que na verdade nem eu sei fazer mas tá bom agora eu vim com o fixador de novo e passei ali no início da minha pálpebra no canto interno pra poder vir com o brilho babei o pincel, gente, vai me dizer que tu nunca fez isso peguei o pincel, misturei essas duas sombras que são as cintilantes, uma é meio champanhe e uma é meio rosê e passei ali, fiquei chocada porque quando você molha o pincel, gente, a sombra fica muito mais potente então se você quer uma sombra mais potente, mais pigmentada dá uma babadinha aí no pincel que vai dar certo e aí não satisfeita com o brilho que já estava eu peguei a minha paleta de iluminador peguei o tom champanhe também e passei por cima pra dar mais um brilho ainda mais um glow porque nesse natal a gente quer brilhar se você tiver um pigmento um glitter solto, melhor ainda mas como eu não tinha, gente foi isso que deu pra fazer adaptei com o que eu tinha em casa mesmo voltei com o marrom ali só pra fazer o esfumado pra não ficar aquela linha ali no meio separando uma cor da outra e vim com o delineado não mostrei eu fazendo pra vocês porque é muito completo só estava com medo de estragar a maquiagem porque eu não sou muito boa no delineado mas já tem vídeo aqui no canal onde eu vou ficar daqui em cima e aí fiz e logo que fiz tirei o durex e vocês viram, gente que ficou bem certinho bem marcadinho tanto a sombra quanto ele e aí voltei com o meu pó mesmo, normal pra poder passar aqui embaixo onde o durex meio que tirou e apliquei cílios postiços o meu cílio é da China e a minha cola e a minha cola da Macrylan não mostrei pra vocês também eu aplicando porque foi a primeira vez que eu coloquei cílios na minha vida então você pensa no sufoco então ignorem se não tiver colado muito bem e aí pra fazer a parte de baixo do olho muito simples eu peguei a sombra marrom que eu usei misturei a quente com a fria passei no canto externo e ali no canto interno eu só iluminei com o iluminador e ficou assim gente mostrei pra vocês passei rímel não me julguem porque eu sei que é errado que tem que passar o rímel antes do cílio mas gente eu não tô acostumada a colar cílios eu esqueci de passar antes aí eu fui passar depois porque eu tinha que colar o meu cílio de baixo o meu cílio meu mesmo com o cílio postiço e passei rímel embaixo também claro e aí na parte de baixo da sobrancelha passei uma sombra branquinha só pra dar uma destacada vim com minha paleta de iluminador da Ruby Rose taquei uma chinelada de iluminado na cara porque gente essa paleta você encosta o pincel e ela faz isso aí fica um iluminado que como diz Julia Tedesco bem holofote e aí eu iluminei as têmporas eu acho que é esse o nome o nariz e aí eu lembrei que eu não tinha feito contorno no nariz então ignorem porque eu sou toda atrapalhada iluminei pra depois fazer contorno mas tudo bem fiz meu contorno normalmente e por último gente mas não menos importante vim com o meu batom esse batom é da Maxi Love também e eu não sei a cor certa dele mas embaixo dele está escrito 12 então não sei se essa é a cor mas deve ser e aí passei o batom bem natal bem cheguei bem vermelho e esse foi o resultado da make gente o que vocês acharam me contem aqui nos comentários eu particularmente adorei gente eu acho que é isso que importa você se sentir bonita eu estava me sentindo linda com certeza no natal eu vou fazer idêntico então eu não preciso nem gravar se arrume comigo e me contem aqui gente o que vocês acharam peço que relevem os erros porque eu não sou profissional como eu falei não que eu quis ensinar pra vocês como é que faz eu só queria mostrar como eu fiz e trazer uma inspiração você adapta com as coisas que você tem na sua casa e eu espero muito 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 que vocês tenham gostado fiz vários vídeos mostrando as maquiagens então vão acompanhando aí e é isso gente não esqueçam de clicar no like já desce aí clica rapidinho pra mim pra me ajudar muito na divulgação compartilha com as amigas se inscreva no canal me siga no instagram e se você se inspirar nessa make você me marca lá também no seu instagram porque eu vou ver eu vou curtir vou postar os meus stories vou fazer tudo e é isso meus amores um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo ah gente e ignorem essas espinhas que estão aí na minha cara porque essas espinhas elas já viraram minhas irmãs já dei até nome pra elas e nem a base cobriu beijo gente tchau gostou da minha maquiagem? gostei muito? muito o que é mais bonito na minha maquiagem? é o seu batom dá um beijo joga um beijo dá um beijinho meu beijo de batom é não até que não aparece batom não né não olha que lindo é é é e é Tchau, tchau.